É a Paulista, mais especificamente no prédio da Gazeta, que é onde eu fiz faculdade. E aí acho que é a minha segunda entrada, assim, aí já com mais frequência. Enquanto quando eu era adolescente eu vinha pra cá esporadicamente, assim, só um final de semana, por mês, dois, talvez, pra conhecer coisas ali na galeria. Quando eu comecei a frequentar faculdade, eu vinha praticamente todo dia, eu comecei a conhecer São Paulo ali. Então foi dali que eu fui pro Birapuera, foi dali que eu fui pra Vila Madalena. É a minha grande entrada mesmo em São Paulo, assim. Até hoje, pra mim, a Paulista é um lugar que eu gosto de final de semana passear. É o lugar pra mim.